Enfim, na primeira página aqui ele já humilha o meu inventário, acho que o inventário de todos os jogadores da SK Game, ele tem, isso aqui custa quase 4 mil dólares, dependendo do float, passa de 4 mil dólares. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachoron337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, mais um vídeo daqueles onde eu mostro uns inventários muito legais do CSGO, só que hoje eu não estarei mostrando um inventário, mas sim 5 inventários, porque no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário de todos os jogadores profissionais de CSGO da SK Gaming. É o time brasileiro que todo mundo gosta, Fallen, Coldzera, Fer, Taco, Boltz, eu estarei mostrando para vocês as skins mais legais do inventário desses jogadores, só que é um vídeo atualizado, eu sei que já tem muito vídeo aí no YouTube mostrando o inventário da SK Gaming, porém, esse daqui é um vídeo atualizado, então nós vamos ver as melhores skins do inventário de cada jogador. E velho, vamos deixar muito like nesse vídeo, mas sério, bora deixar muito like nesse vídeo, eu quero ver esse vídeo aqui batendo 5 mil likes, o último vídeo bateu 9.500 likes, já deve estar com 10 mil likes, não sei, enfim, todos os vídeos do canal estão pegando uma meta muito, muito alta, então vamos deixar 5 mil likes nesse vídeo, e caso bata essa meta, eu faço um outro vídeo mostrando o inventário. Do time da Não Tem Como, da Ace 100 Thieves, do FNX, do Lucas, do Henrique, do Beat, do Phelps, então vamos deixar 5 mil likes, porque assim que esse vídeo bater 5 mil likes, eu posto outro vídeo mostrando o inventário da Não Tem Como. E como todos os outros vídeos de CSGO do canal, esse vídeo aqui também tem um sorteio de uma skin de até 5 dólares. Para participar do sorteio, é muito simples, é só você comentar nesse vídeo, hashtag SK Gaming. Comentou o hashtag SK Gaming, daqui 24 horas você volta nesse vídeo e veja se o seu comentário foi fixado, caso o seu comentário tenha sido fixado, você já monta o seu trade link e eu lhe envie a premiação. Outra coisa que eu quero conversar aqui com vocês, né, na verdade eu quero responder vocês, qual é o site mais barato e mais confiável para se comprar skins para o CSGO? Bem galera, o site que eu indico para vocês é a Blake Store. A Blake Store é uma loja brasileira, ela é pioneira aqui no Brasil nesse ramo de venda e compra de skins. Aqui, em qualquer skin que você comprar, você vai pagar 25% mais barato do que se você comprasse no mercado da Steam. Então, por exemplo, se você tem R$100 na Steam para comprar alguma skin, essa mesma skin de R$100 na Steam, aqui você paga apenas R$75, ou seja, você estará economizando aí R$25, que é preço suficiente para você comprar outro CSGO ou até outras skins, né, outras skins. Então, aqui vale muito mais a pena, você pode entrar aqui no site pelo link da descrição e eles vendem todos os tipos de facas, luvas, rifles, pistolas, SMGs, qualquer coisa, mano. O que você quiser de skin aqui, você acha? E caso você fosse aqui no mercado deles, como por exemplo, eu quero ver aqui se tem uma M9 Safira, será que tem? Vamos ver. Pelo que tudo indica, aqui não tem uma M9 Safira. Então, caso não tenha skin que você queira aqui no site, você pode encomendar, que aí você pede para eles e, em menos de uma semana, eles arranjam aquela skin para você no melhor preço possível. Dá para pagar por cartão de crédito, transferência bancária e até boleto. Então, mano, você quer uma skin, quer pagar barato e sem ter o risco de ser roubado, entre aqui na Black Store, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Vamos lá, pessoal. Já estamos aqui na Steam começando pelo inventário do Boltz. Por que eu comecei pelo inventário do Boltz? Eu vou mostrar aqui os inventários de cada um pela ordem alfabética, então o Boltz será o primeiro. E eu quero que vocês digam aí nos comentários agora quem é que vocês acham desse time da SK Gaming que tem o inventário mais caro. Digam nos comentários agora, comenta aí agora a hashtag SK Gaming e do lado coloca o jogador que vocês acham que tem o inventário mais caro. Então vamos lá. O inventário do Boltz, o que ele tem de legal aqui na primeira página? Ele tem uma Butterfly Safira. Meu Deus do céu. Isso aqui custa uns 3 mil dólares. Tem essa luvinha aqui, testada em campo, não é tão cara assim, imagina ali uns 500 dólares. Uma boleta Marble Fade, aqui uma Desert Blaze, nova de fábrica, né? Tudo aqui é novo de fábrica das facas, pelo que me parece. Exceto esse canivete Lore, que é a Minimal Wear. Uma caramete Marble Fade. Tá, interessante. Uma HAL. Nossa, como eu deixei passar uma HAL? O Boltz tem uma HAL Minimal Wear. Legal. Na segunda página ele tem uma K47 Case Hardened. Interessante, né? Muitas caixas, muitos adesivos. Na terceira página ele tem aqui muitos adesivos do PGL Krakow 2017. E tem aqui, nossa, o troféu de finalista do Major Krakow 2017. Mano, é o maior status que um jogador de CSGO pode ter em inventário. Um troféu de alguma classificação do Major. Seja campeão, finalista, semifinalista, enfim. Tem um troféu desse no seu inventário, você já é top. Quarta página aqui, nada de interessante. Não, quem disse? Tem essa luva aqui, essa luva testada em campo. Também chuta aí uns 500 dólares. E tem também essa P250 ameaça nuclear pouco usada. Se fosse Factory News seria bem cara. Mas a Minimal Wear não é tão cara assim. Aqui na última página algumas medalhas, né? Essa daqui é uma medalha importante, medalha de 5 anos, enfim. Inventário do Boltz, um pouco mais humilde. Porém, tem alguns itens interessantes, ó. Esse item aqui é disparado mais cara de inventário dele, pessoal. Só esse daqui vale uns 10 mil reais fácil. Por área alfabética, o segundo aqui é o Coldzera. Esse daqui eu sei que tem inventário carinho. Então, ó, só nessa primeira página já conseguimos ver dois itens rubis. Uma Butterfly e uma M9 rubi. Eu namoro muito essas duas facas para a série Inventário Vermelho. Porque, pra quem não sabe, aqui no canal eu tenho uma série onde o meu objetivo é montar um inventário vermelho. Eu já fiz o episódio das pistolas e das SMGs. Então, se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo até o final e já corre atrás de assistir os outros episódios. Porque em breve eu estarei postando o terceiro episódio e em breve também estarei pegando uma faquinha e uma luva. Qual dessas duas será? Não sei. Talvez uma carambite? Não sei. Enfim, essas duas facas aqui são bem carinhas. Essas daqui eu chuto aí uns 2.400 dólares. E essa daqui por aí também, uns 2.400 dólares. Tem uma Zimov, nada demais. Uma Dragonfire, MP9, Hot Hood. Muitas caixas, né? Esses caras tem muitas caixas. Aqui é o quê? Aqui um troféu dizendo que ele chegou nas quartas de finais do Major Krakow 2017, né? De frente do Bolt. Chegou na final. Uma 1P Blaze. Souvenir, souvenir. Muitas caixas agora. Nossa senhora. Olha essa terceira página. Uma Luvinha Kimono testada em campo. Deve custar aí uns 700, 500 dólares. Uma Fire Serpent Statistrack testada em campo. Custa uns 700 dólares. Uma HAL testada em campo Statistrack. Não faço ideia, mas é muito caro. E ele tem uma Dragon Lore Minimoware. Então, sei lá. O inventário do Code aqui, pelo que eu tô vendo. Já passou o fácil inventário do Bolt. Na quarta página, uma Desert Blaze. Acho que é o item mais caro daqui, né? Também tem uma aqui, o Confirmed. E aqui, um troféu de campeão do Major de 2016. Porque pra quem não sabe, o Code ganhou os dois Majors do ano de 2016. Com a mesma Line, porém, com organizações diferentes. Uma organização era LG e a outra SK. Enfim, o que importa é a Line. E ele foi campeão do Major duas vezes. Aqui o outro troféu. E nessa última página também, nada de interessante. Só mais um troféuzinho aqui. Em terceiro lugar, aqui o Fallen. Esse daqui tem 37 páginas de inventário. A primeira skin aqui, eu quero mostrar pra vocês. Essa WP Headline Stat Track testada em campo. Porém, um detalhe muito interessante dela. Ela tem 84 mil kills, cara. Sim, o Fallen com a SWP já matou 84 mil bonecos. Fora que ele, né? Ele já utilizou diversas outras WPs. O Fallen com a W é complicado. Tem aqui uma Flip Doppler, uma Boydetta Tiger Tooth. A segunda página, ele tem essa... Nossa, carambi de sabedoria nova de fábrica. Pra vocês quem é cara, três Kill Confirmeds. Uma K-47 Imperatriz. Eu não vou mostrar os troféus, porque, né? Tem um monte. Na quinta página, ele tem aqui uma M44 Hall. Mais uma WP Headline. Eu só vou mostrando pra vocês as páginas que tem algo de interessante. Por enquanto, eu tô vendo aqui, ele tem muito item baratinho. Ele deixa acumulando. Acho que é por isso que metade dele tem tantas páginas assim. Ele tem um monte de pacotinho aqui, ó. Dos adesivos. Quando eles eram ainda da Luminosity Gaming. Da hora. A lá em da época era Bolt, Skull, Zera, Fallen, Fair e Steel. Da hora. Legal. Um monte de caixa, mano. Sério, ele tem muita caixa. Acho que ele nunca vendeu as caixas dele no mercado da comunidade. Ó. Tem caixa de 2013, mano. Essas caixas são caras. Sem zoeira. Essas caixas são bem carinhas. Se ele vender todas essas caixas aqui, ele já compra uma skin muito, muito da hora. E acho que o comentário do Fallen, na verdade, é caro por causa disso. Ele tem muita caixa e ele não vende. Oh, Fallen, por favor, me mande todas essas caixas. Que eu faço um proveito gigantesco dela. Me manda aí que eu fico feliz, cara. Ó, ó. É muita caixa. Meu Deus. O Fallen é cheio das caixas, mano. Vamos aqui agora pro inventário do Fair. O cara que assinou, né? A minha M4A4. Enfim. Na primeira página aqui, ele já humilha o meu inventário. Acho que o inventário de todos os jogadores da SK Game. Ele tem, ó. Uma M9 Bayonetta Gama Doppler Esmeralda. Factory New. Não faço ideia do float disso. Mas, pessoal. Mando real pra vocês. Isso aqui custa quase 4 mil dólares. Dependendo do float, passa de 4 mil dólares. É muito dinheiro, mano. Além disso, só na primeira página. Ele tem aqui uma Karambit Doppler Safira. Ele tem uma Desert Gooblaze. Tem... Isso daqui é Factory New? Não. Se fosse Factory New seria bem caro. Mas ele tem aqui uma Butterfly Safira. Muito caro também. Ele tem essa luvinha aqui que é muito cara. Só essa luva aqui custa mil dólares. Só essa luva. Essa Karambit deve custar uns 2.500 dólares. E essa daqui uns 3.200. Ainda nessa página. Ele tem aqui uma AWP Dragon Lore. Nova de fábrica. Sim, uma AWP Dragon Lore. Nova de fábrica. E também tem uma M4A4 HAL. Nova de fábrica. Stat Trek, mano. Meu Deus do céu. Isso aqui, pessoal. Custa quase 5 mil dólares. É muito dinheiro. Ele tem aqui 5 mil dólares. 3 mil dólares. 8 mil dólares. Aqui mais 9 mil dólares. Nossa Senhora. Ele tem... Nossa. Ele tem quase 20 mil dólares só nessa página aqui. Sem brincadeira. Essa case hard, né? Que ele usa bastante, né? Com esses adesivos. Legal. Stat Trek com 146 mil kills. E na outra página ele não tem nada demais, né? O que tem demais aqui são esses troféus. Que ele também tem um aqui na primeira página. Enfim. Duas páginas. Acho que deve... Pelo que eu tô vendo aqui, é o vencedor de inventário mais caro da SK Games. E por último aqui, pessoal, no inventário do Taco. Vamos ver o que o Taquinho apronta. O Taquinho também tem só duas páginas. Só que ele parece ser um pouco mais humilde, ó. Ele tem uma Desert Blaze. Ele tem aqui uma K47 Fire Serpent. É, essa aqui é cara. Não tem muito nada de humilde, não. 44 mil kills, né? Aqui a tag é Takada 2.0. Ele tem aqui essa Flip. E ele tem essa Shadow Duggers. O Taco, ele é muito familiarizado com essas duas skins. Eu, pelo menos, quando vejo essa Shadow Duggers, eu lembro do Taco. Lembro do Taco porque ele usa essa skin aqui, ó. Faz muito tempo. Eu acho que ele deixa uma de CT e outra de TR, né? É, o Inferno Taco é um pouco mais humilde. Essa lua aqui é um pouco mais cara, só que também não é nada demais. E escreveu na segunda página? Na segunda página não é nada demais também, porque essa skin aqui testada em campo não é tão cara. Ele também tem essa WP linhas vermelhas testada em campo com 11 mil kills. Então, o Taco é mais humilde. Eu não somei nada, mas pelo que eu vi aqui, o inventário do Fer é com certeza o mais cara. E depois eu chuto que seja o do Coldzera, depois o do Fallen, depois o do Boltz e os do Taco sejam mais baratos. Lembrar que isso não quer dizer nada. Afinal de contas, skin não dá skill. Só que também não é porque você tem um monte de skin que você é obrigado a ter skill. Que você é obrigado a jogar bem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se esqueçam de comentar aqui no vídeo o hashtag SKGAME para estar participando do sorteio de uma skin de até 5 dólares. E também de deixar o like, porque assim que esse vídeo bater 5 mil likes, eu posto um outro vídeo mostrando o inventário da equipe da 100 Thieves. E é isso aí, mano. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 3x7. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho